Quase duas centenas de pessoas foram detidas num restaurante em Waco, no Texas, e mais de 50 armas confiscadas, bastões, facas, correntes e armas de fogo, depois de um tiroteio que no domingo envolveu bandos de motociclistas. O balanço do confronto, que a polícia classificou de extremamente violento, foi de nove mortos e dezoito feridos. Estes são os números exatos. Nove indivíduos foram mortos no tiroteio da noite passada no bar Twin Peaks. Todos estes indivíduos eram membros de gangues de motociclistas. Não revelamos nomes neste momento e não revelaremos os nomes dos gangues envolvidos, pois não queremos fazer-lhes publicidade. Chega a dizer que se trata de bandos criminosos. A rixa começou numa casa de banho do restaurante Twin Peaks Sports Bar, tendo sido continuada no parque de estacionamento, com a participação de membros de pelo menos cinco grupos armados. Segundo as autoridades, todos aqueles que foram detidos vão ser acusados de envolvimento no crime organizado. Obrigado. 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 Obrigado.